O que é o Centro de Artesanato de Pernambuco? O que é o Centro de Artesanato de Pernambuco? O que é o Centro de Artesanato de Pernambuco? O Centro de Artesanato de Pernambuco, aqui no Marco Zero. Tem vários tipos de artesanato aqui, né? E a gente está aqui para apresentar o nosso também. Nossa, que bom conselho estamos aqui. Nossa, que bom conselho. Nosso interior também representando aqui, né? A nossa classe de artesões. Estamos aqui com a nossa peça exposta aqui. Bom Con Arte, viu? Como aqui, ó. Por favor. Aqui tem vários tipos de artesanato. Mas você tem de todos os outros. Né? Tem um tipo de artesanato. Aqui também tem nossa outra peça aqui da Bom Con Arte. Vamos aqui. Outra peça da Bom Con Arte aqui também exposta aqui, ó. É o quadriciclo, é o nosso triciclo aqui, ó. Representando Bom Con Arte, representando Bom Con Arte aqui no Centro de Artesanato de Pernambuco. Também. Está exposto aqui. Também, ó. Essa peça também é da gente. O Michael Jackson. O Michael Jackson das antigas. Isso aqui é o das antigas, né? Quando ele era mais magro, mais novo. Estou bem parecido com ele aqui, ó. Isso. Dançando belidinho. Bom Con Arte aqui também, ó. Bom Con Arte, marcando presença no Centro de Artesanato de Pernambuco. É isso aí. Nossa arte também está vigorando aqui. É isso aí. Deus abençoe. Tenha uma boa tarde, pessoal. Esse vídeo vai para o canal. Bom dia, pessoal. Estamos aqui na Feira do Bom Jesus. Choveu um pouco aqui. Por isso que está com essas lonas. Mas aqui tem de tudo. Bom dia. Aqui tem de tudo. Tudo que você procurar, você acha aqui. Tudo, 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 tudo. Feira do Bom Jesus, aqui no Marco Zero, no centro de Recife. Centro Histórico do Recife. Tem de tudo. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde já. Vem aqui, ó. Os casarão aí, ó. Coisa linda. Quebra queixo. Bom dia, senhor. Feira do Bom Jesus. Muita coisa aqui, viu? Estou no centro do Recife. Feira do Bom Jesus. Centro Histórico do Recife. Rapaz, a situação está tão difícil. Chegamos no fim aqui. É a Rua do Bom Jesus, essa aqui. Olha o que é artesanato. Boa tarde. A feira começa a que hora mesmo aqui? Em dez às seis da noite. Obrigado. Começa aí. É isso aí, pessoal. Estivemos aqui hoje no centro de Recife, no Centro Histórico. Feito, vocês viram aí no vídeo. Visitamos a Feira do Bom Jesus. E quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. E siga a gente lá no canal. Siga a gente no canal. É o Bom Com Arte. E siga a gente também no Instagram. Bom Com Underline Arte. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E siga a gente lá no canal. 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 Tchau.